E me vendo, né? Sim. Ah, então tá bom. E o mais importante, vendo o quadro, não é isso? Eu tô copiando agora. Isso, aproveita. Aproveita e vai copiando. O dia nosso hoje é muito curto. Vamos esperar os amiguinhos. Enquanto isso, Vi, pode fazer uma jeitinha, tá? Vamos ver se tá chegando. Vamos aguardar os amiguinhos chegarem. Tá chegando, Isabela. Boa tarde, Isabela. Boa tarde, Isabela. Boa tarde, Miguel. Boa tarde, tia. Boa tarde, Belinha. Tia, acabei. Ok. Mas vamos esperar os amiguinhos. Então vamos fazer a nossa jeitinha de hoje. Vamos aguardar os amiguinhos. Vamos aguardar os amiguinhos. O nosso dia é curto. Tia. Oi. Sabia que hoje é aniversário do meu tio? Ah, que legal. Então você vai pra festa? Não, eu vou pra casa da minha avó. Aí ele vai ficar lá? Aí você vai poder dar os parabéns a ele, né? Sim. E aí eu vou... Vai bem. Aí eu vou ver meu primo. Aí eu vou ver meu primo. Ah, bem. Né? Vai bem. Aí eu vou ver meu primo, Júlio César, que mora lá. Ah, que legal. Aí aproveita. Então vamos lá. Boa tarde pra vocês. Hoje são 2 de outubro de 2020. É o mês 10. Para casa, livro de ciências. Páginas 366 e 367. E estudar sempre as lições. Hoje nós vamos fazer a agendinha até 1h10. Ok? Quem não conseguir, depois eu vou fazer. Eu mando pelo dado. Ok? Então vamos aguardar mais um pouquinho pra fazer a chamadinha. Os amigos que estão chegando devem ser por causa da internet. Boa tarde, Matheus. Você chegou aí? Olá, Matheus. Está vindo o Breno. Vamos fazer a agenda. Isso. Agenda, livro de ciências, páginas 366 e 367. E estudar as lições. Obrigada, Tia. Está conseguindo? Ok. Sim. Boa tarde, Breno. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Tia Rita. Boa tarde, meu amor. Boa tarde, Rafaela. Hoje são 2 de outubro. Boa tarde, Tia. Boa tarde, meu amor. Bom, hoje o nosso tempinho de agenda é curto. Até 3h10, a gente vai fazer a agendinha. Depois eu mando pelo dado. Hoje só tem uma horinha de aula. Tá bom? 3h10, a gente vai começar a fazer a correção. Na tarefinha de carta de honra. 3h10, 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 para casa. A página da correção é 117 até 120. No caso, nós vamos abrir a página 112. Então vamos ver. 3h10, 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 4h10, 3h10. 4h10, 3h10, 4h10, 4h10, 4h10. Por isso eu vou fazer a chamarta. Bernardo. Tém. Tém. Talom. Sete. Três metros. Breno. Pezém. Dadi Curvão. Eric. Gabriel. Isabela Presente João Guilherme Lohan Maria Eduarda Maria Luíza Matheus Henrique Miguel Boas Miguel Pereira Milena Cury Pedro Pietro Rafaela Presente Sofia Valentina Vitória Presente Yasmin Presente Yasmin, tá aí? Presente Miguel Tia Rita tá chamando Yasmin Yasmin chegou? Yasmin Ok Nicole Boa tarde, meu amor Olha Nosso dia é curto Então a agendinha Eu mando pra vocês Pelo WhatsApp É só lembrar, tia Ok Hoje Hoje eu sou da aula É, na hora da aula Da lição Se acabei a agenda Presente Sério Se acabei a agenda Ó, para casa Ok Livro de Ciências Páginas 366 E 367 E estendar As missões Então preste atenção Quem Quem está Chegando agora Não vai dar tempo De fazer A agendinha Eu mando depois A agendinha Vamos pegar o livro De português E fazer a correção Ok Oi Oi Matheus Tá Eu já fiz a agenda Ok Entenderam? Eu já fiz a agenda Quem chegou agora Vai fazer a correção De português Depois eu mando Eu mando a agendinha É só pedir Vamos lá Páginas 118 Vamos para a correção Todos com livro Vamos pegar o livro De português Na página 118 Sim Para a correção Vamos fazer a correção Agora Quem chegou Vai fazer Ok Valentina Pega o livro De português E vamos fazer A correção A agendinha Depois eu mando Para vocês Ok Nosso dia Hoje é curto E temos Que fazer Ciências Explicar E mais a folhinha De português Que faltou Todo mundo Na página 118 Maria Luisa O Eric A Yasmin A Valentina Os amigos Que chegaram Agora Depois vocês Fazem a agenda Eu envio Vamos para a correção De português Ok Ok Podemos fazer a correção Dá um ok Para ti Então vamos lá Sim Sim Ok Sim Obrigada Número 1 Da página 118 O cartaz Que você leu Anuncia um acontecimento O que é? Que acontecimento É esse? Quem vai responder? O cartaz Anuncia Do Circo Do Palhaço Zezinho Isso Um espetáculo Do circo Do palhaço Zezinho Muito bem Número 2 Marca o nome Dos artistas De circo Que aparecem Num cartaz Quem que vocês Marcaram? Vão pela ordem Quem quer falar? Só Malabarista 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 Só um minutinho A Yasmin Está lendo Vai Yasmin Fala você O número 2 Malabarista Malabarista Trapezista Malabarista Malabarista E trapezista E isso No cartaz Número 3 Pode falar Maria Luísa Qual é o nome Do circo? Depois vai você Tá Matheus? Circo do palhaço Circo do palhaço Zezinho Também Circo do palhaço Zezinho O texto Traz outras Informações Importantes A Dias do espetáculo Matheus Sábado Vitória Horário do espetáculo As 16 horas Letra C Qual é o preço do ingresso? É grátis Grátis Muito bem Página 119 Número 1 Vocês completaram? Vamos lá Qual é o nome Do primeiro inseto? A Rita vai mostrar Joaninha Quem? Joaninha 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 Ok 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 Joaninha Aqui Quem é ele? A garganta Gafanhoto 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 Muito bem Aqui Gafanhoto Aqui Ok Quem quer ler Aqui pra mim Eu Eu Pode ler Mãe 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 Muito bem E aqui embaixo Quem vai ler? Quem quer ler? Eu Vamos ler Vai Maria Luiz Lá 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 Lé Lí Lú Lú Muito bem Vamos aqui agora Lá Lé Peraí Lá Peraí Vamos ler Lá Lá Vai Maria Luiz Lá Lá Lé Lá Lá Lé Lí Ló Lú 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 Muito bem Aqui Vocês completaram Quem é ele? Quem é? Abelha Abelha Aqui Abelha Aqui Amelha E aqui Amelha Ramalhete 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 Virando Virando Mas Mas A gente Sempre Vim Número 3 O nome Da figura Mas qual é a família? Cadê Minha amiguinha Isabela Isabela Agora Isabela Que família é essa Isabela? Chá Chá Chí Chó Chú Muito bem Repete Valentina Chá Ché Chó Chú Agora vamos cá Eric Qual é esse nome? Lê pra tia O nome dessa figura O que que tá escrito? Machucado Machucado Agora é vez da Rafaela O que que tá escrito Rafaela? Rafaela Está aí Então lê pra tia Breno Vitória Então lê você Mochila Mochila Então Breno Lê o de baixo Lê a Breno agora Valeu o de baixo Esse aqui Chá V Lê de novo Chá V Lê outra vez Lê pra tia Quem quer ler? Chá 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 Ok Tudo bem Parabéns Agora Deixa a Rafaela Conseguiu Rafaela? Presta pra tia Eu acho que a Rafaela não chegou Então quem vai ler pra tia? Eu Polícia 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 Ah peraí Vitória Ela chegou Vitória Deixa ela Fala Rafa É porque não deu tempo de mim fazer o dever Conor Mas você sabe esse pedacinho aqui? Não deu tempo de fazer o dever Ah ok Tem problemas Rafa Então lê pra tia isso aqui Quem quer ler? Bolícia Bolícia Muito bem Agora eu vou perguntar As palavrinhas que vocês transformaram Pino Virou de que palavra? Pinho 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 Cama Cama Cicou? Pode falar Chama Chama Pico Bicho Bicho Bola Bola Bolha 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 Caco Caco Cacho 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 Mina Nina Nina Cacho 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 Deixa a Tia Rita combinar uma coisa com vocês Só uma combinação Só um minutinho Só um minutinho Quando a Tia Rita falar Quando vocês forem responder a Tia Rita Responde uma vez só Tá bom assim? Falou Pra poder o outro falar também Pode todo mundo responder Mas fala uma vez só Não precisa repetir duas vezes Tá bom? Fala Filha 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 Sono Filho 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 Ok, ok. Fica. Fica. Mala. Maia. Maia. Parabéns. Maia. Parabéns para vocês. Muito bem. Vamos abrir o livro na página 373. Vicência. 373. Quem chegou agora, depois vamos fazer a agenda. É só pedir que já revivia. 384 e 63. Tudo bem? Vamos começar. Na 373, vocês vão colocar para a aula, porque vai ser a explicação. E a data de hoje. Para a aula e a data de hoje. Qual é a página? Para a aula e a data de hoje. Para a aula e a data de hoje. Vamos começar. Acompanhe, que você pode pedir alguém para ler. Então, põe o dedinho. Vamos acompanhar a tia. Então, eu vou começar. O dia e a noite e o ritmo da vida. Por que as borboletas vão o dedinho e as mariposas à noite? Por que a flor onziosa abre geralmente por volta desse horário? Todos os seres vivos... Tia, eu não estou te ouvindo. Oi? Matheus? Matheus? Deve ser igual... Tia, eu não estou te ouvindo. Deve ser igual a ontem, Matheus. Eu não estou te ouvindo. Deve ser igual a ontem. Também sei que eu vim, tia. Oi? Todos estão me ouvindo? Sim. Agora eu vou. Matheus, você está bem? Matheus, você está me ouvindo? Sim. Matheus? Sim. Matheus? Matheus, você está me ouvindo? Ok, já vamos lá. O dia e a... Desliga um pouquinho o microfone, por vocês. Obrigada. O dia e a noite. E o ritmo de vida. Por que as borboletas voam o dedinho e as mariposas à noite? Por que a flor onziosa... Que paz não é você estar? Ah, geralmente, por volta desse horário. Todos os seres vivos têm um relógio dentro deles. Não é um relógio de verdade. Tia, que paz não é você estar? Não é um relógio de verdade. Desses que a gente vê sempre. É um mecanismo que faz com que o animal ou planta perceba a presença ou ausência de luz. E outras alterações que ocorrem no ciclo do tempo do sol, iluminando a terra. Esse mecanismo é chamado relógio biológico. E funciona praticamente em todos os seres vivos. É por isso que as corujas estão mais ativas à noite. E os passarinhos anunciam a chegada da manhã. Quando um animal desenvolve mais suas atividades à noite, dizemos que é um animal noturno. E quando a maior parte das atividades ocorre durante o dia, dizemos que é um animal noturno. Além da coruja e das mariposas, os morcegos, os felinos, os lobos, os gambás, são exemplos de animais noturnos. Os macacos, o bicho preguiça, muitos peixes, os cavalos e os bois, são animais de urnos. Vocês estão vendo as fotos? Miguel, conseguiu, Miguel? Ok, vocês estão vendo as fotos de animais noturnos e animais viúdos. Noturnos que é à noite. Eles saem mais à noite. Oi? Eu tinha visto um morcego ontem. Eu tinha visto um morcego ontem. A minha mãe estava chegando da igreja, aí, quando a gente foi sair, a gente viu um morcego passando por cima da gente. Aí, depois, a minha mãe ficou com medo e já queria ir para a casa. Então, já era noite. Já era noite. Eu estava na casa da minha avó. Sim, sim. Lá tem bastante árvores, não tem? Pede árvores. Ele, às vezes, sim. É. Às vezes, ele fica com medo de pegar. O meu filho fica montando árvores. Só não tem um museu. Isso, às vezes, eles ficam em árvores, na copa da árvore, escondido ali. E saem, né? Procura até de alimento. E também colõem de casas, telhados e baixos também. Então, vocês estão vendo. A coruja, ela é bonita, não é, a coruja? Olha só. A coruja e o morcego. O boizinho e o macaco. O macaco e o boizinho já saem mais durante o dia. E a coruja e o morcego mais à noite. Isso tudo para vocês perceberem em relação à hora. O ritmo de vida, igual a gente. Aqui, a gente trabalha durante o dia. À noite, ela vai dormir. Mas tem pessoas que trabalham à noite. Então, vamos passar para a página 364. Rafa, você está conseguindo acompanhar? Não precisa anotar nada agora. Por enquanto, eu estou para a aula. Quando chegar para a casa, Tia Rita avisa. Vamos lá. Olha, 363, você vai virar, vai virar na 364. Ok? Tudo bem? Conseguiu, Miguel? Rafa? Não estou vendo, Rafaela. Você conseguiu achar, Rafainha? Sim. Ok. Então, avó. 364. O tempo passa e transforma. Todos os seres vivos se modificam com o passar do tempo. Mesmo que a gente não consiga perceber isso. Veja só. Tem o ovo. Depois do ovo, vocês viram o quê? O pintinho. Aí tem a galinha e o galo. Depois, olha a galinha embaixo do ovo. Eles estão chocando. A galinha está chocando os pintinhos. E depois, os pintinhos nasceram. Estão vendo? Perceberam? O ovinho, aí vem o pintinho, o galo e a galinha estão juntinhos. A galinha está chocando os seus ovinhos, vai nascer os pintinhos. E a galinha fica os pintinhos. Quando você vê, o tempo vai passando e transformando. Olha a semente do mundo. Vocês estão ouvindo? Depois vem o brotinho. O brotinho, vem o milho e flor. A Charita não fala? Sempre vem a florzinha para nascer o fruto. A formação da espiga e uma espiga de milho. Isso é para dizer que o tempo passa e vai transformando. Primeiro, essa sementinha. Veio o brotinho. Aí veio aqui o milho em flor. Formou uma espiga. Aí está aqui, o milho inteirinho aqui. Para vocês perceberem que tudo passa e vai transformando de acordo com o tempo. Assim é com a gente também. A gente está passando o tempo e a gente vai se transformando. Com o passar do tempo, os ovos da galinha deram origem aos pintinhos. Que se mexeram e se tornaram frangos, galos ou galinhas. A mesma coisa ocorreu com o milho. Depois de plantar a semente, ela precisou germinar, crescer, produzir flores e depois as espigas. Os seres humanos também se transformam com o passar do tempo. É um processo muito mais longo do que da galinha e do milho. Você se lembra quando você era bebê? Olha só. A Tia Rita já foi uma bebê. Cresceu, virou uma menina. Aí ficou uma moça. Agora é uma senhora. Está vendo? Como transformou. Agora acabou. Agora acabou. Olha como você transformou. Vocês fizeram bebezinhos. Agora estão crianças. E quando vocês deram bebezinhos, eu falava careca. E quando vocês deram bebezinhos? E quando fazer uma coisa que eu não resistia. É fazer uma coisa engraçada comigo. Então, e o tempo passou. Quanto tempo passou? Para a Tia Rita, o tempo já passou? Vai fazer 55 anos que o tempo dela já passou. E vocês? Quanto tempo já passou seu? Fala para mim, Vitória. Quanto tempo já passou seu? Meu passou. Seis! Seis! Passaram seis anos. E você, Matheus? Quanto tempo você já passou? Quanto tempo você já passou? Seis! Alguém quer falar? Yasmin, Érico, Valentina, Maria Eduarda. Alguém quer falar? Quanto tempo já passou? Né? É o tempo. É o tempo da Tia Rita. Sete! Meu Deus! Então... Sim! Sim! O meu já passou... O meu já passou sete! Ok. Tia, você está ouvindo? O meu já passou sério. Estou ouvindo. Passou sete anos. É isso. O tempo passa e a gente transforma. Vocês eram bebês e cresceram. É isso? Semana, meio de ano. Além de nos organizarmos o tempo em horas e dias, podemos também organizar em semanas, meses e anos. Igual a gente está aqui. O dia da semana é sete dias, começa no domingo e termina no sábado. Né? Domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado. E temos também os meses do ano. Quase todos têm 30 ou 31 dias. Com exceção de fevereiro, que tem 28 ou 29 dias. Os meses do ano são 12. Nós estamos em que mês, Criado? Outubro. Outubro. Outubro é o mês do quê? 10. É o mês de 10. É o mês de 10. Outubro é o mês de 10. Então, faltam pouco. Faltam só dois meses. Vai esperar 12 meses, que é um ano. Pássaro, 366. Aí, vocês vão escrever para casa. Pássaro. Tia, vai escrever para a aula ou para a casa? Para a casa. Para a casa é a data de hoje. Tia Rita vai explicar. Observem as imagens e escrevam na esquerda que é dia ou que é noite. Aí, vocês vão ver o menino acordando, passeando, estudando, depois do mundo. Aí, vocês vão escrever se é dia ou que é noite. Pois, passe o chico. A imagem que representa o dia e o círculo que representa noite. Vocês vão perceber onde que é dia e onde que é noite. É para a casa. Que elementos representados na imagem A permitiram que você concluísse? Como vocês perceberam na imagem A que era dia ou noite? Vocês vão ter que responder. B, o que elementos representados na imagem B permitiram que vocês concluíssem? Não é que vocês perceberam entre A e B, onde que é dia e a noite. Pássaro, 367. O que está explicando? Na página, 367, a Tia Rita já leu a letra B. Associa as atividades ao período em que você as realiza. Pintando, o que você faz de manhã, vai pintar de que cor? Azul. À tarde. Amanhã. À noite. À noite. Vermelho. Vermelho. Aí, quem vai na escola? Você vai à escola. Aí, vocês vão ver que é a cor. Se é pela manhã, tarde ou noite. Toma banho, brinca, a hora que janta e faz as leções. Agora, vamos prestar atenção. Quarto. Indique as horas que os relógios estão marcando. Lembre-se que o ponteiro pequeno sempre marca a hora. Três horas. Três horas. Ali já é o digital. Duas horas. Depois do outro. Quinze horas. Dez horas. No relógio digital. E nesse relógio digital, doze horas. O ponteiro pequeno está onde? O que é? Onze horas na manhã. Onze horas. E aqui? Sete horas. Dois horas. Dois horas. Dois horas. E o outro? E o outro? Dois horas. Eu queria que você colocasse o dedinho no número cinco. Todo mundo com o dedinho. Diurno. O animalzinho do dia. Vocês vão colocar o número um. E dois. Noturno. Macaco. Um ou dois? Um. Borboleta. Um. Lobo. Dois. E beija-porra. O passarinho. O outro. Um. Que anuncia. O passarinho anuncia a coruja. Vai com a aluncia. Ah. Vai com a aluncia. Um. O que é muito pouco? Um. Um. Dois. Muito, muito. Dois. Hoje em dia? Dois. Dois. E o cavalinho? Dois. Um. Diurno. Um. Diurno. Um. Um. Tia. A mariposa. E o mariposa. Noturno. Dois. Noturno. Dois. Deixa eu te dar um recadinho pra você. Dias de sexta-feira, os amiguinhos têm que procurar chegar no horário de uma hora. Porque senão fica corrido. Porque você leva um tempo fazendo agendinha, a Tia Rita não gosta de estar correndo. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos trabalhar as nossas folhinhas de português. Se não der tempo também, a gente termina na segunda-feira. Sem problemas. A Tia, a Tia, essa folhinha aqui, a chuva que chegou, foi a data para a aula. Pode colocar a data de oito. Sem problemas. Então, sexta-feira é uma horinha de aula. Então, vocês precisam chegar no horário cívico, tá bom? Se passar um pouquinho, não tem problema. Porque a gente tem que fazer as outras atividades. Todo mundo tá com essa folhinha? Nossa, que silêncio. Hoje, tem uns amiguinhos da lição, lembro pra Tia. Ligar pra Tia, ok? A gente vai ler pra vocês. A chuva que chegou, já fazia seis dias e a chuva não chegava. O jardim esperava por ela, mas ela só ameaçou. O chão estava muito seco, nem o chão saiu. A margarida ficou chuteada e a chuva logo chamou. Chuva, chuva, chega logo. A margarida ficou feliz com a chuva que chegou. Muito bonitinho, não é? Então, vocês perceberam palavrinhas com CH? Chuva, chuva, chega, chão, chuvisco, chateada, chamou. Então, essas palavrinhas com CH, vocês vão circular pra Tia. A palavrinha chuva, tudo que a Tia vai falar. A palavrinha chuva tem vários verbos, basta circular uma vez só. Vocês vão circular palavrinhas com CH. A palavrinha chuva, tudo que a Tia vai falar. Chamou, chamou, chega, chegou. Então, a palavrinha chuva tem várias vezes, mas se quiser, pode circular ou pode circular uma vez só. Depois, olha o microfone, Matheus, tem um pouquinho. Matheus? Oi, Tia, filha. Matheus? Matheus? Fecha um pouquinho o seu microfone. Obrigada. Fala, Yasmin. Oi, Yasmin. Você me chamou? Tia, já fiz aí, eu circulei as palavras. Parabéns. Agora... Tia, já circulei. Agora que vocês circularam as palavrinhas, vocês vão encaixar no diagrama de acordo com o número de letras. Palavrinhas são, chuva, chegava, chegou, chamou, chuvisco e chateada. Tia, já circulei no poema, as palavrinhas com CH e encaixas no diagrama, de acordo com o número de letras. Chão, chufa, chegava. Vocês têm que contar as letrinhas. Pelas palavrinhas, por exemplo, palavrinha com a letrinha T, com CH, só tem a palavrinha chateada. Conta e vê se dá para encaixar. Fecha o visco. Vou mostrar a vocês aqui. Quem já fez, pode até corrigir. É só vocês encaixarem. Cada uma tem o seu lugar. Vocês podem ver e perceber. Aqui tem letrinha T. E eu já acabei. Ok, de dólar. Vira o banco e o baracapel corrigir. Aqui tem letrinha. Quilha Oi Bota a folhinha pra eu corrigir Espera um pouquinho Mais um pouquinho, amigo Chão Ó, eu vou falando Você vai acompanhando com o dedinho Chão Chufa Chegava Chegou Chamou Chuviscou E chapeada Então, conforme a Tia Rita falou Vamos tentar No dia de sexta-feira Chegar no horáriozinho De uma hora Até uma e cinco Pra gente fazer a agendinha Até uma e dez Né? Nos outros dias A gente faz até uma e vinte Uma e dezoito Assim Mas ali a gente tem mais tempo Hoje é só uma aulinha Quem não fez a agendinha Porque chegou depois Só pedia a Tia Podemos corrigir? Vamos Chuva Chuva Vamos lá Chão Chuva Chegava Chegou Chamou Chuviscou E chateada E chateada Todos Fizeram Ok Tudo bem Responde a Tia Quem acabou Faz o sinalzinho Tia Eu ainda não acabei Vamos acabar Rafinha Por favor Mostra o sinalzinho Pra Tia Matheus acabou Tá ok Eu espero Rafinha Miguel Valentina Ariadna Eduarda Quem for acabando Vai respondendo Pra Tia Tudo bem Ok Tia Eu já acabei Ok Ótimo Estou vendo Jasminha Ok Tia Acabei Tudo bem Quem mais Eu acabei Tia Tudo bem Chuva Acabei Ok Então ficou Chão Chuva Chegava Chegou Chamou Chuva Contateada Vamos fazer mais uma Segunda-feira A gente vai com o restante De aula de português Vamos fazer Escreva as palavras Siga o modelo Essa aqui Tia Que batom lindo Tia Que batom lindo Oi 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 Yasmin Que batom lindo Que batom lindo Ai meu batom Eu passo Pra vocês ficarem felizes Pra eu ficar mais bonito um pouco Pra vocês Você gostou? Gostei Ah Obrigada Eu quero Então vamos lá Escreva as palavras E siga o modelo Para a aula Se não der tempo Eu vou Deficar mais um pouquinho Ai vocês terminam Depois que acabar a aula Todos estão com a folhinha? Vamos pegar Por favor Prevam para a aula Aqui o Matheus A folha Vitória Valentina Isabela Ok Vou ler pra vocês Tudo bem? Escreva as palavras Siga o modelo Então vem quem vai me responder Coelho Coelho Galho Não Espera aí Coelho Coelho Galho Galinho Galinho Tela Teliña Teliña Jola Bolinha 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 Agulha Agulhinha 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 Bolinha Bolinha Leia as palavras E escreva nos quadros De acordo com as sílabas indicadas Mergulha as sílabas com LH Nas palavras Por exemplo A primeira palavrinha aqui Quem é? Ilha 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 Vocês vão colocar onde? Nulhá Nulhê 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 Nulhô Ou nulhú A palavra Ilha 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 A palavrinha Ilha Vocês vão colocar Escrevendo Ilha 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 Nulhá 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 Ilha 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 Nulhê, nulhê Nulhô ou nulhô? Quê? Nulhê Bilhete Bilhete, mulher Muito bem Filhinho Vai ficar onde? Nulhá, nulhê Nulhê, nulhô Filhinho Vai ficar onde? Lir Muito bem Nulhê É assim que vocês vão fazer Ovelha Galho Velhinho Orelhudo Milho Ramalhete Joelho, lhama Abelhudo E abelhudo? Fica onde? Gente, eu tô com sede Onde que fica o abelhudo? Nulhê Nulhô 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 Então, vamos fazer Galho Galhinho Pelha Pelhinha É o diminutivo Folha Rolhinha Agulha Agulha É o que? Agulhinha E folha? Orelhudo Orelhudo Fica onde? Fica onde? Vamos fazer A Rita vai ficar um pouquinho Então Vocês vão ficar Com essas duas folhinhas aqui Para segunda-feira Não é pra fazer em casa Ok? Vão ficar duas folhinhas Essa E essa aqui Não é pra fazer em casa É pra gente fazer segunda-feira Tá? Obrigado. Muito bem. Alguma dúvida, meus amores? Está conseguindo, Rafa? Érica está conseguindo? Cadê Miguel? Miguel? Não estou vendo o Miguel. Tia Rita vai ficar até 2h10, tá bom? Ainda tem seis minutinhos. Então, ficaram duas folhas. Presta atenção. Tá? Ficaram duas folhas. Essas folhas não é para fazer em casa. Vai fazer com Tia Rita depois. Tudo bem? Estão conseguindo? Quem for terminando, avisa a Tia. Vai ser assim, ó. Vai ficar com Deus. Quem terminar, vai dar tchau para a Tia. Por enquanto, todo mundo fica. Eu não estou indo embora ainda. A gente está aqui. A gente está aqui. Tem alguma dúvida? Pode falar com a Tia. Estou por aqui ainda. Eu não fui embora. E recadinho para vocês. Vamos providenciar. Vamos providenciar esse livrinho que Tia Rita entregou. Os que estavam na escola. Quem estava com o livrinho na escola. A Tia Rita colocou junto na embalagenzinha que fez para vocês. Quem não tiver, a gente vai ver como vai fazer para ler esse livrinho. Tá? Pode deixar que todo mundo vai ler. Vocês me ouviram? Quem ouviram, dá um oi, por favor. Que eu falei agora. Eu ouvi, Tia Rita. Eu ouvi, Tia Rita. Tá bom. Olha, daqui a quatro minutos, Tia Rita vai sair. Aí vocês concluem essa atividade. E vai ter mais duas que vai ficar. Não se preocupe. Que a gente vai fazer. Tá bom? Não é para fazer em casa. É que, Tia Rita, nós planejamos bastante atividades perto de CH e LH. Tia, eu já terminei. Você já terminou? Tia, eu já terminei. Olha, quem terminou, pode dar tchau para a tia. Tchau, tia. Mas mostra a folhinha para mim. Mostra a folhinha para mim primeiro. Tá, mostra. Tia. Tia, acabei. Tia, acabou. Mostra para a tia. Tchau. E um bom fim de semana. Falta três minutinhos para eu sair também. Tchau, tia. Bom fim de semana. Tchau, tia. Até amanhã. Até segunda. Até segunda. Tia, bom final de semana. Para você também. Fica com Deus. Um bom final de semana. Maria Luísa, cadê a Tia? Tchau, Tia. Bom final. Tchau, Tia. Bom final de semana. Tchau, Valentina. Tchau. Tchau, Maria Luísa. Tchau, Fernanda. Tchau, Rafinha. Até daqui a pouco. Tchau, Valentina. Até daqui a pouco. Tchau, minha internet não está boa, não. Quem não acabou, termina e depois me mostra. Tá bom? É que a gente vai nos preparar para a lição. Tchau, minha internet não está muito funcionando, não. Então, quer fazer a lição segunda-feira? Chama a sua mãe aí. Tá bom. Ô, tia, é que a internet aqui de casa não está boa para você dar aula para ela, a sua leturinha. Um pouquinho. Ah, tá bom. A gente marca segunda-feira. Tá bom. Tá bom? Tá. A gente combina a lição dela segunda-feira, não é isso? Uhum. Não é a lição? Ok. Então, eu vou passar para a segunda-feira a lição dela, tá? Tá bom. A gente, eu vou ouvir com você. Tchau. Oi? Tia Rita, desliga a gravação, por favor. Ah, sim. É que eu fiquei dando aula até agora. Rafa, até daqui a pouco. Tchau, tia Rita. Tchau.